Boa noite, o entrevistado do Roda Viva de hoje quer ser o homem mais rico do mundo. Ele começou a vida sendo chamado de o filho, depois ficou conhecido como marido, mas foi à luta e construiu sua própria história. Hoje seu nome é seu maior cartão de visitas. Ele é apenas Ayke Batista. Empresário sempre em busca de oportunidades, líder na lista dos mais ricos do Brasil, Ayke Batista gosta de pensar grande, fala em bilhões do mesmo jeito que nós, simples mortais, falamos em tostões. Está no centro da nossa conversa de hoje para tratar de mineração, de petróleo, de política, de governo e, claro, para matar curiosidades sobre sua vida pessoal. Para conversar com Ayke Batista estão comigo Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes, que a partir deste programa passam a ser entrevistadores titulares do Roda Viva. Paulo Moreira Leite é jornalista há mais de 30 anos, já escreveu sobre futebol, literatura e cinema, mas sempre teve um interesse especial por política. Hoje é colunista da revista Época, foi diretor de redação da própria revista, é também redator e também foi redator-chefe da Veja. Foi também correspondente internacional em Paris e Washington. Augusto Nunes é jornalista há 40 anos, é colunista do site Veja.com e colaborador da revista Veja. Por dois anos foi apresentador do Roda Viva. Foi redator-chefe da revista Veja e diretor de redação dos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Zero Hora, Gazeta Mercantil e das revistas Forbes e Época. Como entrevistadores convidados, teremos hoje Cida Damasco, editora executiva do jornal O Estado de São Paulo. Cida já esteve inúmeras vezes na bancada do Roda Viva e tem longa experiência na cobertura de economia. Com ela teremos a também jornalista Isabel De Luca, editora do segundo caderno do jornal O Globo. Isabel foi responsável pela recente reformulação do caderno, um dos mais influentes e badalados da cena cultural brasileira. O grande cartunista Paulo Caruso está, como sempre, a postos para ilustrar a nossa conversa. Ike, nós sabemos que a sua agenda é complicada e eu começo agradecendo a sua presença em nossos estúdios. Eu gostaria de começar, Ike, falando de grana, din-din mesmo, dinheiro, né? A revista Forbes anunciou uns meses atrás que você está em oitavo lugar na lista dos homens mais ricos do mundo com uma fortuna avaliada, sempre segundo a Forbes, em 27 bilhões de dólares. A imagem que me veio à cabeça quando eu leio ou ouço esses números é a imagem do tio Patinhas, o homem mais rico do mundo, ou o pato mais rico do mundo, caindo naquela piscina, que é aquela caixa forte de dinheiro nadando para ter boas ideias. Mas, enfim, eu gostaria de saber de você por que perseguir esse objetivo de ser o homem mais rico do mundo e, ainda mais curiosa, eu entrevistei você há mais ou menos um ano. Como é que se faz de um ano para cá para se pular do 61º lugar nessa lista de mais ricos do mundo para o oitavo lugar? Eu não quis perguntar se você tem a piscina de ouro, que eu imagino que tem. Não. Essa piscina eu não tenho, não. Bom, como é que se faz para se pular em um ano? Para nós, pobres mortais, isso é quase magia, né? Na verdade, o que aconteceu no ano passado, 2008, foi a crise mundial que, na verdade, destruiu quase 75% do valor de muitas empresas que se negociavam em Bolsa. E as minhas cinco empresas que estão listadas no novo mercado, que é um mercado com maior nível de governança e transparência, se perderam junto com o mercado mundial. Empresas, enfim, Petrobras, Vale, todas elas, acho que elas perderam a metade do valor delas. Empresas como a nossa, que estavam ainda em estágio de construção dos projetos, elas caíram mais ainda. Porque se criou um mundo, eu acho que todos sabemos aqui... Você está falando da grande crise. Não, não, a nossa crise de 2008. E o reflexo disso... É, então, mas então você está dizendo que se não fosse aquilo, você já seria o cara, talvez, o oitavo ou bom do mundo. Claro, porque estava no crescendo de projetos que eu venho empreendendo no Brasil desde o ano 2000, praticamente, onde eu decidi vender meus ativos no exterior e me concentrar no Brasil. Então, minha história, muitos não conhecem, ela data de 1980. Então, de 1980 até o ano 2000, eu construí oito minas de ouro mundo afora, porque o Brasil não é muito rico em ouro, aí eu fui procurar mundo afora. Tanto que isso, enfim, me fez, eu confrontei, tive experiências na Rússia, na Grécia, enfim, estamos vendo o que está acontecendo com a Grécia de novo, com a República Tcheca, vários países vizinhos, Venezuela, Equador, Argentina, enfim, eu literalmente rodei o mundo à procura de minas de ouro. E no ano 2000, eu, sabe, entendendo que o maior sucesso que eu sempre tive no Brasil, inclusive na área de jurisdição, porque na Rússia me tiraram a propriedade, né? No Equador, foi no ano onde o Equador declarou guerra, o início de guerra com o Peru, ali na Cordilheira do Condor, não sei se vocês lembram. Então, eu percebi que o Brasil, apesar de tudo, tem uma jurisdição excelente. Eu posso afirmar para você que nas áreas que eu atuo, talvez a melhor do mundo. Então, desde o ano 2000, com minha visão, 360 graus, de empreender minas, as minas, uma mina de ouro, você constrói elas a 4 mil metros de altura no meio do deserto de Atacama, lá não tem nada. Então, você tem que trazer energia elétrica, você tem que trazer água, você tem que fazer a sua própria cidade. Então, eu aprendi o meu, o que nós chamamos o conceito 360 graus. Você tem ainda essa mina lá? Essa mina foi vendida. Foi vendida lá no Atacama. Não é, casualmente, aquela que está com os mineiros lá embaixo. Não, não, não. Maraiki, por que não deu certo na Bolívia o seu empreendimento? Na Bolívia, olha, eu tive a falta de sorte de ter entrado no país seis meses antes do Evo ganhar as eleições. E como eu sempre até disse na mídia que você, o Evo, quer dizer, o governo do Evo Morales, é um governo que veio para resgatar 400 anos de assalto ao país. Minha visão muito clara. E todo mundo que entrou antes levou o carimbo de, sabe, quem entrou antes faz parte do passado. E esse passado, quando você quer fazer uma revolução mesmo, você tem que apagar. Esse é o conceito básico de uma revolução. Então, eu entendendo, quer dizer, agora estou falando politicamente que o país tinha que resgatar pagamento de impostos que não eram pagos de receitas da área de mineração, sabe? As pessoas subfaturavam exportação de produtos minérios, que é uma grande pauta de exportação da Bolívia. E eu, infelizmente, o meu erro foi entrar seis meses antes. Para o grande explorador da Bolívia, foi um boliviano, né? Antônio Patinho. E te confundiram com ele. Você pagou a conta. Vai lá, mais um que explorou o país e nunca deixou nada lá. Você, inclusive, saiu falando bem do Evo. Você disse, não, eu entendo o que ele fala, mas você perdeu coisa para o diabo lá. Claro, perdi, eu perdi. Perdi porque, de novo, na minha filosofia de empreender 360 graus, você realmente tem que acertar a engenharia jurídica. Essa engenharia política, eu falhei. Está aí um exemplo, sabe, perfeito. Eu queria voltar um pouco ao seu crescimento que vem se processando aí. Porque uma coisa que chama um pouco a atenção é que você não só tem o seu capital, mas você também consegue mobilizar investidores, recursos, né? Por exemplo, um dos países onde tem mais investimentos hoje em dia na área de matéria-prima, de mineração, é a China. A China. E você traz muitos investimentos chineses para o Brasil. Eu queria saber se nesse seu crescimento, qual que é o papel, qual a importância dos investidores chineses nesse seu crescimento? Que parece assim, que esse crescimento coincide com isso aí, né? Por exemplo, aquele complexo siderúrgico no Rio de Janeiro, de 5 bilhões, dos quais eles têm 70%, pelo que eu li ali. Isso, na siderurgia. É, na siderurgia, exatamente. Qual que é a importância deles para isso? Olha, o papel da Índia e da China como os novos motores da economia mundial, não se discute. Então, eles são os novos drivers, os novos motores do crescimento mundial, né? Não é nem só o Brasil. E o Brasil produz, tem produtos que são absolutamente necessários para a China. Inclusive, para suprir o que os chineses chamam de segurança alimentar, que aí o Brasil, né? Soja e outros produtos. E segurança de matérias-primas. Imagina você suprir 1 bilhão e 300 milhões de pessoas sem linkar o Brasil a essa realidade. Então, agora, eu sou muito nacionalista nas minhas coisas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na siderúrgica, que é um ativo que você, eu aí estou agregando valor à minha matéria-prima. Na mineração, eu vendi 20% para eles, tá? 20% na matéria-prima. Só que numa modelagem, 3 para 1. Para cada, mais ou menos, para cada 3 toneladas de minério em bruto, vocês vão transformar uma tonelada de minério em aço no Brasil, tá? E, se Deus quiser, quer dizer, se não tiver mercado no Brasil, que o produto vai para a China. Porque é um setor que, como vocês sabem, tem excesso de capacidade instalada no mundo. Feliz eu que montei um esquema que o excesso de produção vá para a China. Então, um aliado nesse sentido extraordinário. Mas é um aliado, em termos... Desculpa, eu sou leiga. Quando os seus aliados têm 70%, eles são donos. Mas é da siderúrgica. Porque, mas veja bem, ele tem 70% da siderúrgica, mas ele tem o mercado, tá certo? A matéria-prima, não. A matéria-prima, eu fiquei convidado. Eu tenho 80% da companhia. Tá certo? Quando você se referiu à crise, disse que a crise pegou as suas empresas em fase de construção. Os seus críticos no mercado dizem que, na verdade, até agora você vendeu mais sonhos do que negócios de fato realizados. Como é que você reage a essas críticas? Olha, eu reajo assim, eu construí oito minas de ouro, mundo afora. Tem até uma história muito engraçada que, quando eu abri o capital da minha mina de ouro do Amapá, quem foi o banqueiro que levou a minha companhia a Bolsa no Brasil em 1983, eu acho, foi a primeira empresa produtora de ouro no Brasil, abriu o capital na Bolsa, em 1983. Isso tem 27 anos, foi o Rogério Aniel da Vale do Rio Doce. Eu, literalmente, entreguei uma barra de ouro para ele que eu produzia em 1983. Tá certo? Então, quer dizer, eu já venho... E para dar números bem concretos, essas oito minas que eu botei em produção, elas geraram para os acionistas 10 bilhões de dólares de dividendos e valem hoje ainda 13 bilhões. Só que nessa história de 1980 até o ano 2000, eu só fiquei com um bilhão disso. Quer dizer, não precisa ficar com pena de mim, mas... De qualquer maneira... Não, isso foi sem dúvida. Eu aprendi uma lição curiosa, quer dizer, entre darem pouco valor a ativos sul-americanos, né? Os bancos te cobravam taxas exorbitantes. Eu fui diluído a, literalmente, 5%. A partir do ano 2000, eu me reengenherei e mudei essa equação. Hoje eu tenho mais de 65% por 60, 65% das minhas 5 empresas públicas. Agora, o OGNL continua fazendo essas críticas. Continua dizendo que você... É difícil, né? É difícil, é difícil falar porque... Como é que... Não encaixa, né? Essa história não encaixa. Um homem que está no topo da lista dos homens mais ricos não está no topo da lista dos que mais exportam, dos que mais empregam... Claro, mas aí vamos lá. Eu botei essas oito minas em produção, esses ativos. Eu vendi e me sobrou um bilhão de dólares. No ano 2000, esse bilhão de dólares foi dedicado ao Brasil, exclusivamente ao Brasil. Aí eu ganhei, eu participei de licitações internacionais, foi uma licitação internacional da ANP nos blocos de petróleo. Eu paguei 800 milhões de dólares de risco comprando os blocos. O que que os investidores que ganharam 19 bilhões de dólares comigo nos 20 anos atrás fizeram? Pois, eu conheço o Ike Batista. Os bilhões que a gente botou com ele sempre se transformaram em riqueza. Nas minas, né? Ainda valem 13 bilhões hoje. Vou investir nele de novo. Fiz um IPO captando 4 bilhões de dólares. Esses 4 bilhões de dólares de novo estão sendo investidos no risco. E de um ano para cá, nós já temos mais de 15 furos feitos na área offshore do Brasil, com 26 descobertas. A campanha de maior sucesso no mundo. E ainda foi furar lá no Maranhão e acertei, achei petróleo, achei gás. Eu acho que o... Do jeito que você fala, Ike, parece que parece um jogo. Parece um jogo, não é? Porque você diz assim, e ainda foi furar lá em cima e acertei, bó. Não, é, lógico. Aliás, não foi precipitado esse cálculo, não, Ike. O próprio presidente Lula... Tanta coisa no Maranhão. Olha, é maior. O Sarney está felicíssimo, mas tem tudo isso? É maior. É maior do que... Inclusive, olha... Tem quanto lá? Gostaria... Não, está o suficiente. O número que a gente está... Eu acho importante dizer o seguinte... É meia Bolívia mesmo? É meia Bolívia. É importante dizer o seguinte, que... Já dá para dizer isso. Olha, quando nós fomos para o IPO, a gente estimava que ia achar um certo volume de barril de petróleo, né? Nós mais que duplicamos já. Então, a cultura da casa, até porque quando você se expõe 20 anos ao mercado, surpreenda-o sempre. A razão do nosso sucesso estrondoso é que a gente surpreende sempre. Porque o mercado cobra toda hora resultados. E transparência, nós somos transparentes. Quem se expõe ao mercado, novo mercado no Brasil, é o mais alto grau de governança corporativa. Você aceita... Por exemplo, eu aceito o meu conselho, decisões que envolvem... Minha participação na decisão, quem decide é um grupo independente de diretores, para não ter conflito de interesse. Isso é o mais alto grau de governança que existe no Brasil. Isso encanta os estrangeiros, que gostam do Brasil, querem investir no Brasil, mas me dê o veículo mais transparente que existe nesse país, que é o novo mercado. Então, responde. Eu queria só saber mais uma coisa. Eu sou leiga mesmo. Então, eu vou... Claro. ...aprendendo e apreendendo. Me parece que esse novo mercado, nesse momento, dessa forma, você está vendendo mais ideias, é isso, quer dizer, são ideias que podem dar certo ou não. Eu prefiro falar... Ideias ou conselhos, tá? O que foi? O que eu fui demonstrar para os meus investidores no Petróleo, que é a maior companhia? Eu fui demonstrar que as taxas de acerto nas áreas offshore do Brasil são altas, acima de 50%. Ou seja, de cada furo que você fizer... Se eu fizer 10 furos, que cada um custa entre 60 e 100 milhões de dólares, quer dizer, é um brinquedo de gente grande. Você tem que ter o apetite do risco que não existe no Brasil. Você pergunta... Eu pergunto aos meus grandes amigos empreiteiros se eles têm apetite de investir em perfuração de petróleo. Sabe qual é a resposta? A média é assim. Vem cá, quer dizer que se eu vou gastar 80 milhões de dólares e eu posso não achar nada? É, posso não achar nada. Não tenho estômago para isso. Essa é uma mentalidade brasileira, você quer dizer? Olha, é bem brasileira. Já aconteceu isso? Não achar nada? Alguém inverte-se, não achar nada, perde tudo. Lógico, é. Por acaso, dos 15 poços furados, um foi seco. Ainda bem que foi seco, porque ninguém mais estava acreditando que a gente só acerta. Sorte, que sorte que foi um poço seco. Agora, é sorte mesmo? Ou, de repente, tem algum trabalho de... Não vou dizer de adivinhação, mas... Não, lógico que não é sorte. O que é, então? Ah, olha aqui. Você... Porque... O que é que eu fiz? 15 a 1? O que é que eu... Não, não. 15 a 1 é. 15 a 1, mas com 26 descobertas. Porque cada furo... O Brasil é tão rico que você fura um poço e você cruza três campos de petróleo. E você acha três. É que nem um mil folhas. Cheio de creme. Por que é tão pobre, Henrique? Você é tão rico, por que é tão pobre? Não entendi. O Brasil... O Brasil é tão rico e por que é tão pobre? Você fura, acha alguma coisa e por que isso não foi feito? Porque, olha aqui, infelizmente, nós no Brasil, quer dizer, se não fosse a Petrobras que tivesse gasto de risco, está certo? A gente não teria descoberto petróleo offshore. Porque duvido que o empresário tivesse corrido esse risco de investir, né? De correr esse risco de ir para lá. Não iam correr. Então, a Petrobras foi na linha de frente. Coisa que, muitas vezes, o Estado é indutor disso, né? E foi. Então, a Petrobras achou petróleo, encarou um desafio inacreditável. Quinze anos atrás, isso era que nem ir para a Lua, está certo? Mesmo em águas rasas, era ir para a Lua. A Petrobras foi lá, encarou o desafio. Hoje, é padrão mundial. Então, a Petrobras é uma máquina com várias áreas de excelência. Agora, como um todo, é que o negócio, máquinas grandes assim, às vezes, perde o foco. E sempre foi um monopólio do Brasil. Ela não só acha petróleo, ela tem até postos de gasolina, né? Refinaria, coisas que são muito menos lucrativas. Agora. Então, eu vou fazer uma comparação que é muito importante, tá? Se você acreditar que a massa continental territorial do Brasil, e na verdade, é maior que os Estados Unidos, sem o Alasca, tá? A área física. Então, você pega o Brasil, é maior que os Estados Unidos. Você pega a Rússia, que é um pouco maior que nós dois, né? Em 50 anos, a Rússia, se você transformar gás em óleo equivalente, produziu 330 bilhões de barris em 50 anos. Os Estados Unidos produziu 400 bilhões de barris. Quanto é que o Brasil produziu em 50 anos? 15 bilhões de barris. Esse país é virgem. Existe uma relação... Eu estou tentando explicar aqui de uma maneira simples, mas existe uma relação direta a isso. Então, a OGX, olha, a OGX colocou para os brasileiros, porque eu fui educado, vocês com certeza também, que o Brasil, a única coisa que a gente não tinha aqui era petróleo fácil. Era petróleo... Porque petróleo offshore é complicado. Não é o que na Arábia Saudita que você fura e custa um dólar para tirar, né? É um desafio, como eu disse, quase que ir para a lua. Então, enfim, uma companhia só fazendo isso, sabe, resulta realmente em focos. Olha, vou me orientar agora para águas profundas e pré-sal, tá? No leilão 2007, quando eu decidi entrar, eu ouso dizer para vocês que foi por causa da OSX que os blocos em volta de Tupi foram tirados. E o mundo passou a conhecer, opa, que riqueza é essa que tem o branco? O empresário brasileiro, ele não é ousado, é isso que você está dizendo. Não, absolutamente. A tua empresa que começou a agir com audácia. E para ser empresário não implica em risco? Eu não entendo muito bem esse conceito. Claro que não, mas, espera aí. Tamanhos de risco, então... Olha, é importantíssimo entender isso. Em ouro, que eu me especializei, eu falei, eu acho que na sua entrevista, a taxa de acerto é 17 mil para 1. E eu fiquei 20 anos que nem uma mula, só andando nessa direção. É o que a gente faz normalmente. Uma empresa que faz só, sei lá, produz minério, você fica lá um X tempo, X, X. Bom X, porque as nossas companhias têm um X. Você fica X tempo fazendo só aquilo. Você fica, né? É assim, é da cultura da companhia. Inclusive, os banqueiros sempre me disseram, Ah, é que você tem que preservar, você tem que ser um pure play, você tem que ser uma coisa dedicada no seu core business. Que é o princípio do branding, que é uma coisa que está muito em voga, né? Você tem que ser muito bom em uma coisa. Então, eu fiquei 20 anos só mexendo com ouro. Então, você fala 17 mil por 1, desculpe, o que significa? O que significa, presidente? Você tem que fazer 17 mil furos para achar uma mina de ouro. Em petróleo, é 50, é metade, metade. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Então, para terminar esse primeiro bloco, eu quero fazer uma perguntinha simples para você. Eu fico ouvindo esses números todos. Muitos anos atrás, eu me lembro, tive uma conversa particular com Antônio Hermílio de Moraes, e ele me disse assim, me deu de graça uma informação de quanto ele tinha pago na época em imposto de renda. E eu, me faltou o ar quando eu ouvi o número. Foi uma coisa assombrosa. Me faça desmaiar aqui, diz para mim, você que não tem pudores quanto a números. Quanto é que você pagou de imposto de renda? Era no ano 2008, eu não sei se foi 2008. 2009, você pagou agora. Eu paguei um cheque de 670 milhões de reais. Pronto. Uau. 670 milhões. Foi assim. O Roda Viva entrevista hoje o empresário Ayke Batista. Nós voltamos logo depois do intervalo. Até já. De volta com Roda Viva e Ayke Batista. Ayke, eu disse na abertura do programa que você começou na vida sendo chamado de um filho. O seu pai, Eliezer Batista, foi ministro, um dos mais influentes empresários e empreendedores brasileiros durante anos presidindo a Vale na época em que a empresa ainda era estatal. Por atuarem, pai e filho, na mineração, você já rebateu acusações de que ele teria lhe deixado o mapa da mina do subsolo brasileiro. O que que seu pai te ensinou e como é que é a sua conversa de empresário com ele hoje em dia? Ele já disse em entrevista que você o superou. E eu fiquei pensando que vai ser uma dureza os seus filhos superarem você. Isso é uma barra, é criar neurótico, né? Você foi um pouco, não foi? Eu estou preparando o Thor mais velho, porque o menor é 14 anos, tem molecagem ainda, mas o Thor que está com 19 anos, eu estou ensinando ele a preservar, né? Então o que preservar é o importante. Porque realmente vai ser muito difícil você repetir uma história assim, com projetos tão transformacionais, né? Porque as cinco empresas têm ativos e conceitos transformacionais para o Brasil e para o mundo. Porque só para colocar numa margem maior, os projetos são transformacionais para o Brasil, mas eles têm impacto mundial. Então, quer dizer, os estrangeiros investem nisso porque enxergam o lado transformacional do tamanho dos projetos. O que é transformacional assim? O que é assim? Por exemplo, na nossa LX, na logística, o Brasil foi baseado em cima de uma logística de caminhões, né? Todo mundo faz uma indústria, liga para a empresa de caminhão, vou entregar, fabrica aqui em Campinas e entrega lá em Natal de caminhão. O eixo, o eixo logístico deveria ser algo, a indústria deveria ser na costa e você usar navegação de cabotagem. Então, o porto do Açú, o super porto do Açú, é um mega, é um super porto que vai receber, pode receber os maiores navios do mundo. Aí você faz uma revolução de custo. Só para te dar uma ideia, o navio que pode atracar no Açú, por acaso eles até têm uma referência à China, que se chama Chinamex. Eles transportam 400 mil toneladas. O logo em seguida é um posto do Panamáx que é 200 mil, o frete no menor é 25 dólares para a China, o frete com o Chinamex é 12 dólares por tonelada. Isso é uma revolução de transporte no Brasil. Então, você levando a indústria para a costa, recebendo produtos de fora e o que você tem no Brasil, e usando a logística do mar com navegação de cabotagem, é uma dramática revolução logística, porque o eixo passa a ser o mar. Então, os portos, você precisa de um super porto desse, como hub, para receber esses navios gigantescos. Então, você consolida com navegação de barcaça ao longo da costa e você desconsolida o que você vai receber de fora, ou produzir ali. O seu pai já não fazia isso, Henrique? Não, meu pai não fazia isso, não. Ele pensou, meu pai conectou... A estrada de ferro para escoar minério, sim. Isso. Foi um navio gigantesco. Isso, isso. Isso sim. Quer dizer, ele conectou o Brasil com o Japão e, na verdade, a Vale ajudou o Japão a se industrializar. Sem aço, você não se torna um país industrializado. Então, meu pai realmente fez esse link. Eu estou tendo a sorte de ter uma China que é dez vezes maior e que precisa fazer o mesmo. Só que uma diferença, como eu estava explicando antes, devemos, podemos, se fizermos a política de país mais bem concebida, não exportar tudo em natura e fazer um terço disso no mínimo em aço no Brasil. Por isso que eu sempre falo e reclamo. Ah, é que... Pensando como brasileiro, não como minha empresa. Você falou agora na construção de portos, nos seus projetos nessa área e você teve alguns problemas ambientais nessa área. Como é que você vê a legislação ambiental hoje? Ela está suficientemente madura? Ainda ela complica, ela ainda é emperrada e ainda emperra o crescimento? Como é que você se coloca diante dessa questão que virou um tema muito importante agora durante a campanha eleitoral? É verdade. Eu quero dizer o seguinte, nos últimos sete anos nós conseguimos 108 licenças ambientais. É rígido, que bom que é. Projetos que não cumprem o que eu chamo de sustentável, que paguem o social e o ambiental, não deve nem existir. Agora, os ambientalistas ainda dizem que ainda está frouxo, né? Olha, aquele negócio, tudo que quando o ser humano faz alguma coisa, a gente altera a natureza, tá certo? Então, muitas vezes você tem que partir do conceito que você vai buscar o sustentável, tá? Usando as melhores técnicas, estudos ambientais no estado da arte. É o que eu faço, né? Mas o minerador é basicamente um predador. Não, olha, o minerador... Aí, de novo, talvez nós mineradores precisamos explicar com mais detalhes. Eu acho que a Vale está gastando até muito dinheiro na mídia tentando mostrar isso. Quando você extrai um minério do lugar, você cataloga toda a fauna e a flora, literalmente faz viveiros e pode fazer uma recuperação 100%. Obviamente, você vai ter uma cava, aí vai ter um lago, mas você pode recuperar a área de uma maneira 100%. Talvez isso é uma coisa que a indústria devia mostrar. O quanto a área florestal, por exemplo, é muito mais danosa do que nós. Porque o footprint, o espaço que nós mineradores, onde nós tiramos a matéria-prima, é um espaço muito limitado em relação ao tamanho do Brasil. Essa relação, eu acho que fica um pouco desproporcional para quem não visita uma mina. Então, se você é um minerador consciente, faça o consciente sustentável. Se a sua mina não for rica o suficiente, nem coloque em produção. Agora, se você, com toda essa legislação que existe, restrições, se você consegue fazer o que você tem feito, por que é que o governo se queixa tanto? O que o presidente diz o tempo todo que esbarrou da legislação aqui, que estão, as restrições ambientais são muitas. Por que ele está se queixando à toa? Não, porque às vezes, sabe, tem projetos, infelizmente é o seguinte, quando você deslancha um projeto de muitos bilhões de dólares, tá certo? Você bota uma locomotiva em marcha, que esses bilhões, né, se você não, se você deixar de cumprir alguns meses, você desengata esse trem todo, um projeto de 5 bilhões de dólares vai custar 8, se você desacelerar essa locomotiva. Aí me chega a perereca de não sei o que, porque alguém viu uma, né, que não... Mas é real essa história aí. Acontece. Infelizmente acontece. Você já tropeçou em alguma perereca nos seus projetos? Eu não. Eu não. Por quê? O que eu aprendi nos meus 20 e tantos anos do passado? Se eu não fizer meu conselho 360 graus, é que nem piloto de avião. Tick off, dá, vê se tudo está funcionando, vê se todos os sistemas estão funcionando. Aí eu deslancho o projeto. Por isso que, né, você fica literalmente 3 anos, projetos dessa magnitude, de bilhão de dólares, você fica 3 anos mesmo preparando isso. Só aí você dispara a locomotiva. Então, às vezes, sabe, projetos que tem, sei lá, governos ou governo misturado com empreiteiros, às vezes acontece uma falha e aí eu acho que o Ministério Público... Desculpa, olha, eu acho que o Ministério Público faz um dever extraordinário no Brasil. Perfeito. E o governo deve planejar melhor. Isso. Então, eu tiro o meu chapéu todo dia. Acho que nós, brasileiros, devemos nos orgulhar do Ministério Público, porque se não tivéssemos aqui, eu acho que a gente teria virado uma Argentina, nossos países vizinhos, que são países diferentes, o check and balance, não sei o que seria o check and balance, quer dizer, os controles e auditorias, você ser fiscalizado, eu acho ótimo. Inclusive, tem até uma história engraçada, você sabe que eu pedi para fazer uma entrevista, eu queria ir no Ministério Público do Rio de Janeiro, para mostrar que, olha aqui, eu quero mostrar o que eu estou fazendo. As minhas empresas, todo mês, nós mandamos para os Ministérios Públicos, dos nossos vários projetos ao longo do Brasil, um relatório de progresso do andamento das obras. Informa eles, informa antes. Você informando com transparência, acreditem, é que nem um tsunami, não fica muralha em pé quando você é transparente. Então, eu fui lá no Ministério, engraçado, o pessoal ficou em dúvida, meu Deus, o Ike Batista, ele vem aqui, peraí, 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 eu sou povo também, eu sou cidadão brasileiro. Fui lá, foi ótimo, estão me convidando para fazer uma apresentação no Ministério de Brasília, e foi assim, caramba, nunca um empresário no Brasil veio fazer uma visita ao Ministério Público. Por quê? Porque muitos cobram isso que ele não sai. Desolei, isso não é comigo. Nas candidaturas que estão postas aí, a presidência, o senhor está vendo uma preocupação real com a questão do meio ambiente, ou virou mais uma coisa da moda aí? Olha, eu acho que... E aliás, deixa eu só emendar na dela, você está dando uma no ferro, outra na ferradura, você está pagando, ou como é que se diz, colaborando com as... Não, não. Com os dois mais fortes candidatos? Meu conceito, meu conceito é muito simples. Escolhemos ter uma democracia, né? Então, para que a democracia fique em pé, eu tenho que ajudar que ela se sustente. Então, financie os dois candidatos, em prol da democracia. Eu acho que o Brasil não interessa, qualquer um dos candidatos, graças à imprensa, graças ao Ministério Público, nós temos uma auditoria constante aí, de cobrar o certo, não é? Eu vejo vocês assim. Não, mas é que também existe uma tradição no Brasil de que as pessoas têm muito receio de retaliação. Então, você contribui para todos, para não perder em nenhum caso. E é essa a ideia. Também. Esse receio você tem também? Perfeito, claro que tem. Então, é isso que você está fazendo agora. O que eu faço? Eu, no nosso projeto em vários estados, não vai me atrasar meu processo aí de não sei o quê por razões políticas, está certo? Não pode. E aí, vocês me ajudam, porque a imprensa, a imprensa, o Ministério Público, está vendo, eu estou fazendo tudo certo. Por que você vai querer travar esse projeto? É por isso. É tão simples quanto isso. De qualquer maneira, no episódio, por exemplo, da Vale, a questão da Vale, o fato de você ter sido visto como negociando, a participação do Bradesco, etc. ficou muito ligado ao Planalto. Como é que você vê agora essa pretensa ligação ao Planalto em plena campanha? Ligado ao Planalto, olha, eu diria para vocês o seguinte, já que você tocou no assunto da Vale, a Vale, meu pai, eu sou um de sete filhos, são seis homens e uma menina. Meu pai nunca deixou nenhum dos filhos chegar nem perto, nem de subsidiária. Todos sabem disso. É por isso que ele tem a imagem, o respeito que tem, eu tiro o chapéu. Em 97, quando a Vale foi privatizada, eu estava ali, eu tinha dinheiro para participar. Desculpa, eu estava no setor, meu pai disse, sai daqui de perto. Eu, olha, eu já teria passado o Slim, se eu pudesse ter participado no Leilão. Ele quer passar dinheiro. Acaba isso, que eu vou perguntar. Não, não, não. Eu adoro o desafio. Não, mas eu vou perguntar mais. Acaba a resposta aí. E essa é a história que você botou do seu pai? É, é assunto. Seu pai te manda embora e isso tem drama aí atrás. Essa questão da ligação do senhor com, da sua ligação com o Planalto, quando o presidente Lula ficou realmente crítico em relação a Vale por causa das demissões na época da crise, e girou, o senhor se apresentou como comprador, o que foi uma questão que para muita gente criou um constrangimento. Eu sei, deixa eu te dizer. Então, falei. Eu expliquei antes. Lembra que eu falei assim, vou pegar meu chapéu de brasileiro? Eu, a Vale, é a única empresa que pode chegar para a China e falei assim, olha, eu vou te dar um contrato enorme de suprimento, garantido suprimento de matéria-prima. Agora que vocês, chineses, façam um favor, vou pegar um número que é importante, 200 milhões de toneladas de matéria-prima, contra 200 milhões de toneladas de minéria e ferro, a China, vocês vêm produzir 70 milhões de toneladas de aço no Brasil. Está certo? Isso é o dobro da produção atual. Só a Vale tem esse, está certo? Eu estou pensando como brasileiro. Eu não consigo fazer isso. Mas você não está fazendo isso por quê? A Vale? É. Desculpa, você... Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que mais da metade dos CEOs, dos dirigentes das companhias, estão no lugar errado. Te respondi? O que você está mais explícito? O que você está mais explícito? Está errado o senhor? Não, eu vou dizer... Explica mais. O Rogê... O Rogê... O Rogê... São satisfeitos, Cristo. Não, não. Você está dizendo que o Rogê Henrique está no lugar errado. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Em relação à China, você não pode declarar guerra de preços com a China. Vocês todos sabem que no meado do ano ele tentou aumentar o preço. Meu Deus do céu, você desafiou o dragão para a guerra. Ok, o que ele fez de certo, muito acertado? Toda a estratégia nova de fertilizantes, genial. Tira o meu chapéu. Está certo? Perfeito. Mas em relação à China, olha, tratem... O chinês vai começar a financiar minas na África, está certo? Está comprando participações em países vizinhos daqui a 5, 7 anos. Aqui também, né? Aqui também. Mas também, né? Não, aqui também. Mas também. Então, o medo... Sabe o que é? Se você não criar essa ligação hoje, você vai perder. Se você pegar num prazo maior de 5, 7 anos... Eu penso 50 anos na frente, desculpa. Fui criado assim. Deve ser lá do Alemão da minha mãe. Então, eu me preocupo com o Brasil... Quer dizer, hoje é um grande exportador de minério. Pode assinar contratos e criar essa ligação. E eu vou te contar uma história que vocês devem saber. O Ru Jintao, esse negócio da primeira siderúrgica com o chinês, começou em 2003. No encontro com o Ru Jintao e o presidente Lula, vamos trazer a Baustiu, que era a referência... Era a primeira grande siderúrgica chinesa que ia pro exterior. Quer dizer, a China, digamos, saindo pra fora da China, o primeiro grande investimento chinês industrial, né? E era pra ser feita lá no Maranhão. Bom, imagina você os dirigentes chineses, quando eles falam em vale, né? Pra eles, eles gostam porque é governo, é a mesma coisa que falar com governo, né? É o privado e governo. Então, é lógico que as licenças ambientais vão sair, né? Não é o que acharam? Quando do lado de cá não se tinha vontade de fazer aço no Brasil, junto com... Porque a filosofia era que eu não vou entrar no mercado dos meus compradores, tá certo? Às vezes o CEO tem essa filosofia. Eu não quero entrar em siderurgia. Mas a força da Vale é tanta que ela tem essa alavanca na mão. Você poria quem no lugar do Anhele? Ah, não sei. Hoje eu não sei, eu teria que descobrir... Mas o Planalto... Deixa eu só fazer uma... Você pode dar assim... Estamos falando de Vale, você está fazendo as observações... O senhor gosta muito de competir, né? Adoro. Você está competindo. Um dos seus adversários, assim, íntimos, é o Roger Amel? Não, não é. Porque, pelo visto, não é. Não, não é. É, claro. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Se for fez um disco de adversário, parecidos... Quem é, então? Quem é? Herdou a empresa que foi do seu pai. Quem é? Quem é? Você não coloca a meta na sua vida? Quando a gente se coloca a meta. A minha meta hoje virou... Eu quero passar lá os que estão na minha frente ainda. Isso é uma meta. Eu sou competitivo. Aliás, isso é uma coisa que você não respondeu. Por que você cismou de ser o homem mais rico do mundo? Olha, por acaso vai ser consequência das coisas que eu já montei. Não, isso é um objetivo, uai. Não, mas... Porque eu sou competitivo mesmo. Quando eu corria de lancha, o bacana era estar lá no primeiro lugar. Você senta no segundo, terceiro, não te dão tanto... Sabe, é isso. E mais... Tem mais. Tá, vai. Tem mais. É o seguinte, eu... Quer dizer, pra mim, me dá uma possibilidade gigantesca de consertar coisas importantíssimas no Brasil. Que é as UPAs que eu estou fazendo, os UPPs do Rio de Janeiro. Tá certo? Eu ia te perguntar sobre o Rio de Janeiro. Você está investindo 500 milhões no Rio, que é a cidade onde você mora. É uma cidade que a gente está vendo que vai ter... A gente sente uma revitalização do Rio, mas um desejo disso, né? Com as UPPs também e tal. Matar os polícias de vez. E esses 500 milhões são de sete anos. Tem hotelaria, saúde, beleza e tal. E por que não a cultura? Você não acha que, pra que haja um crescimento real, é muito importante que haja um investimento em cultura, pra que esse crescimento seja mais... Eu passei por vocês seis filmes. Você não viu cinco vezes a tabela, não? Vi. Ah, o que é que você acha que pagou a conta? Você não sabia? Não, sim, mas por exemplo, aí você está lá, tem um Hotel Glória, Pronto, você vai se mudar, a Marina da Glória, tem um Mário do lado. Cinco filmes, né? Seis filmes. Eu adoro a cultura. A parte física do Brasil, queriam fazer um shopping center do Glória. E aí, pela paixão mesmo, e como dá pra consertar, eu sei que... Eu sei o que o centro do Rio, né? Com o ganho das Olimpíadas, que eu também enxerguei. Vou dizer o que eu enxerguei. Eu acredito em equipe e em conceito. Quando eu senti a força do Sérgio Cabral, junto com o prefeito, quer dizer, o Alcalde União, e a ligação do Sérgio com o governo federal, ah, esse time aqui, vou participar disso. Porque é time, isso nunca funciona, tá certo? Fizeram um trabalho de equipe extraordinário. Se não fosse os três engajados do jeito que estavam, eu não ia financiar. Tanto que quando me fizeram a apresentação, a coisa que mais me impressionou foi, primeiro, entender que tinha uma equipe e tinha um conceito. Ah, você não acha que é uma obrigação os governos se entenderem? Quer dizer, o governo federal, o governador municipal, tem obrigação. É, porque a gente fala como se fosse... Se entender, é como se fosse uma gentileza. O dinheiro é nosso. Concordo. Eles têm que usar o nosso dinheiro. Eu sei, mas não é assim, né? Não, mas não deve ser? Deve, claro que deve. Então, por exemplo, você está investindo nas UPPs. UPPs. Não é papel do governo estadual que já recolhe tributo pra burro resolver esse problema? Por que você tem de pagar a conta se você é vítima? Eu sei, mas aí eu vou te dizer uma coisa aqui de novo, de percepção de quem olhar de fora. Como eu enxerguei um conceito há três anos, se você me perguntar, eu não acreditava que a gente tinha uma solução, digamos assim, fácil ou rápida pras favelas. Convenhamos. É um negócio assim, eu estou chocado com o que está sendo feito e como foi feito. Então, se buscou, Sérgio Cabral, teve de novo, às vezes tem que ter sorte quando você escolhe um secretário, um executivo, né? O Beltrame é um cara que veio com um conceito que foi aprimorado, pelo que eu sei, com o Giuliani, que é tolerância zero, né? No Nova York. O conceito de segurança de Medellín, na Colômbia. Então, a gente trouxe um conceito extraordinário, tá? O Sérgio Cabral decidiu, vou pro confronto. É uma decisão também, eu, sinceramente, se fosse governador, saber que você tem que mandar seus soldados lá pro confronto, você sabe que tem, né? Esse estômago eu não sei se eu teria, tá certo? Tanto que eu vejo ele emocionado quando ele fala, porque ele sabe que tem um confronto. Mas tem que ter, uma hora tem que ter. Então, como esse conceito está quase três anos sendo um sucesso extraordinário, ainda complementa com o título de propriedade que a prefeitura dá ou o governo dá, as propriedades estão dobrando, triplicando de valor. E o resto, em volta do Rio, está beneficiando a todos. Muito bem, três anos essa máquina está tendo um sucesso. Igual o problema da máquina pública, pro Beltrame comprar uma japona, seis meses, aí o soldado fica lá morrendo de frio lá em cima, você tem que construir uma instalação pra ele, decente, pra ele não ter que usar o lavatório do morador da favela. Então, pra mim, o conceito é brilhante. Eu vou dizer, olha aqui, tá na hora do setor privado, que pode construir rápido, pode antecipar. Então, a fundação, eu e uma equipe dos outros investidores, CBF, Coca-Cola, essa fundação vai liberar esse dinheiro de uma maneira muito mais rápida. O retorno que o senhor vai ter em termos de imagem com esse tipo de intervenção, com esse tipo de investimento, também não tem preço. Claro, mas tudo, mas tudo... Quer dizer, vamos dizer assim, o retorno que... A sociedade, a sociedade, o brasileiro, olha, eu... Ou seja, você está investindo. As elites brasileiras, eu não tiro meu chapéu pras elites brasileiras. Ninguém se toca. Você vai nesses leilões e é um negócio assim, o que é isso? Agora, por falar, deixa eu só entrar aqui numa coisa, e sabe o que me dá a sensação? Quer dizer, eu tenho certeza, diante da sua resposta aqui sobre o Rio de Janeiro, que você não tem veleidades políticas, não. Mas, me parece uma perversão, quase, essa certeza que eu adquiri aqui, de que existe um poder acima do político. É isso? O empresariado, o poder privado, comanda o poder político? Não, 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 a gente tem que ajudar... Não, porque, vem cá, quem manda na polícia, esses poderes são... Desculpa, eu não... Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, vou eu criar uma milícia pra... Como é que eu faço isso? Não é isso que eu tô dizendo. Você sabe, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô agindo como o facilidador de uma burocracia, que ele vai ficar seis meses, um ano... As coisas mais complicadas, em qualquer negócio, você perdeu o momentum de uma coisa que tá funcionando bem. Inclusive o ânimo das pessoas. Um Beltrame da vida que tá ali na linha de frente, ei, manda munição pra ele, no bom sentido, tá certo? Ajuda ele a construir logo uma UPP, deixa os soldados que tão lá nesse desafio, tem uma coisa decente pra eles, é tão simples quanto isso. Ô, Ike, aqui eu preciso encerrar. Também no governo, né? Com isso aí também, né? Porque o sujeito aqui banca isso... É, mas era nesse sentido que eu queria dizer, se o empresariado banca... Sem querer diminuir isso aí... Não, 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 eu tô entendendo, Paulo, mas posso falar, eu tenho vergonha, se você vê o que eu tenho hoje, que é de Estado e de Governo, as licitações das minhas OSGX foram licitações na internet internacionais, passam para todas as empresas do petróleo do mundo, tá certo? Então, transparente, pra o mundo inteiro ver, e eu fui lá e ganhei, paguei o maior preço. Inclusive riram de mim, né? Pô, Ike, você é louco o que você pagou aí. Olha aqui, eu queria fazer uma pergunta, não sei se ainda tenho tempo nesse bloco, mas vou tentar. Pra encerrar o bloco, daquela lista de ouro lá, lista dos mais ricos do mundo, como Warren Buffett e o Bill Gates, anunciaram planos de doar quase tudo que amelharam a instituições e a universidades. No caso do Buffett, se não me engano, inclusive é uma loucura que ele doou mais de 90% da fortunada dele, mas com a segurança de que ele continua com o avião, a mansão e vivendo muito bem. Você tá se encaminhando pra isso também ou não? Sim, você quer ver? Só que existe uma grande diferença. Eles tão se aposentando, eu só tô começando. Mas quando você se aposentar, vai se fazer isso? Sim, eu acho que vai. Mas quando você vai se aposentar? A gente não tem essa tradição, hein? A gente não tem essa tradição. Sem te apressar, sem te apressar, sem apressar ninguém. Quando é que você pretende se aposentar? Olha, vocês, como vocês me perguntaram no início, eu tenho 15 mil brasileiros trabalhando nessas obras, eu tô investindo nos próximos 10 anos 40 bilhões de dólares, o meu dinheiro tá empregando brasileiros pra criar um novo Brasil. Então, meu dinheiro é um dinheiro produtivo, isso não tá no meu banco. As pessoas têm a visão assim de... Se o dinheiro é palpável, se você quiser... Se você quiser vender... Eu fico um pouco confusa, cabe num espaço... Sabe a diferença do Bill Gates? Eu fico pensando no virtual da coisa. A diferença do Bill Gates e do Warren Buffett, numa boa, o meu... O Bill Gates, ele é monofásico, ele só soube fazer aquele negócio dele. Tá certo? Mais uma competição, hein? O Warren Buffett, ele é um extraordinário investidor, mas ele aproveita, digamos, a crise da... Quando as bolsas estão... Faz mais difícil. O que foi criado do zero? Eu tenho muito orgulho de repetir e falar, os meus projetos começaram, não tinha nada. Absolutamente nada. Cara, isso é uma diferença muito grande. Você não compra ali o... Não, 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 se inventa. Bom, enfim, você vai se aposentar quando mesmo? Quero saber quando é... Bom, vamos falar em 2020. Eu acho que os caras, se aposentando ou não... 2020? O Bill Gates é um cara muito jovem. Eu tô falando de investimento em educação e em pesquisa. Vem cá, você sabe que na nossa empresa de estaleiros, o que eu fiz? Eu comprei todo o know-how da Coreia. Eu comprei 38 anos de know-how. Sabe o que eu tô fazendo? Inverso do ITA. Eu comprei o know-how e tô criando em cima do que eu comprei o ITN, Instituto Tecnológico Naval. Quantas pessoas você acha que eu tô treinando todo dia nas minhas diferentes operações? Meu Deus, eu tô, eu tô... Nike e TNX, né? É. Que eu tô com... Você sabe que passei o fim de semana estudando você, a sua... Eu virei uma sopa de letrinhas aqui, que é O, G, M, M, E, B... Tudo o teu X. O estaleiro mais moderno do mundo. 90% brasileiro. A Hyundai e os coreanos ficaram com 10% de participação. Deixa eu fazer o intervalo. Você tá assistindo a Roda Viva e nós estamos entrevistando o empresário Ayke Batista. Até já. Você está assistindo ao Roda Viva e nós estamos entrevistando o empresário Ayke Batista. Ô, Ayke, eu vou retomar um assunto do bloco anterior, que eu tava dizendo se a sua fortuna, se você... Brinquei lá no começo dizendo você não tem uma piscina de ouro, mas se você consegue figurativamente ter a sua piscina de ouro... Por exemplo, quanto é que você pagou de imposto de renda mesmo? 670 milhões de reais. 670 milhões de reais. Se você quiser ver 670 milhões de reais, você tem como? Você pagou cash? Pagou em espécie? Como é que você pagou isso? Não, foi um cheque que aí não deu pra registrar na máquina do imposto de renda no Rio de Janeiro. Teve que vir aqui pra vocês, Paulista, porque vocês operam em uma escala diferente. Então, veio pagar aqui. Pra você, amor. Não tinha zero sucesso? Faltava zero. Faltava zero. Na máquina do Rio de Janeiro, da Receita, lá faltava zero. E você não gostou disso, né? Porque você tem o tal do matar o Paulista de inveja. É a transição de fazer. Tinha que me render aí. Mas não é porque a economia é menor ou o pessoal paga menos imposto? Eu sei que eu pago. Isso aí eu não sei os que não pagam. Eu só sei que o Brasil está se formalizando em uma velocidade fantástica, né? É verdade. Inclusive através da Bolsa, né? Uai, que você é mineiro. O que é isso com São Paulo, com os paulistas? É uma insegurança sua? Não. É que vocês fazem tudo melhor aqui. É o contrário. Você não está tentando me agradar, Paul. Não estou, não. Não, é um desafio saudável. O serviço, os restaurantes, aqui sempre teve mais recursos. O Rio foi esvaziado aí nos últimos 20 anos, né? O setor financeiro. Você anunciou há pouco essa descoberta aí do Maranhão, né? Uma coisa gigantesca. Isso beneficiou, voluntariamente ou não, isso beneficiou a campanha da Rosiana Sarney, né? Ela quer governar um Estado de nada, em gás. Com isso, você acabou beneficiando um clã que há 50 anos governa o Estado mais pobre do país. O Brasil fala muito em distribuição de renda e tal. Você não sente nenhum tipo de incômodo quando isso acontece? Sabe o que é? Olha, de novo, eu sou obrigado pela CVM, pelas empresas registradas no novo mercado, a informar a descoberta quando ela acontece. Então, graças a Deus, eu estou ligado numa tomada, eu tenho a obrigação de transmitir. Então, eu transmiti o que aconteceu. Se as consequências paralelas, eu não sei, eu tenho que fazer isso. Que bom, que bom que eu sou fiscalizado assim. Mas os seus técnicos foram um pouco mais cautelosos ao avaliar, descoberto. Não foram, não foram, né? Não sei se você, segunda-feira, você vê que foi tudo substanciado. A mais B mais C mais D mais F, J. A meia Bolívia é que pegou de fato no dia, né? É que eu sou um cara, eu sou um frasista. Até o presidente Lula achou que era um pouco. Meu X aqui, meus twitteiros. É, meus twitteiros. Twitteiros, alô. Importante, o que eu venho fazendo, e por razão do sucesso do grupo, eu sou conservador, mas eu sou um bom, eu faço cunho frases assim, por isso que o Twitter funciona tão bem para mim, porque eu comprimi meus conceitos em 140, sabe? Eu comprimo aquilo, crio uma frase e todo mundo gosta. Uma coisa, eu quero fazer uma frase, então. A impressão que dá, eu só queria perguntar, você não sente nenhum tipo de desconforto, então? Em relação a? A permanência, de alguma forma, acaba ajudando a permanência de um clã que há 50 anos explora. Não é meu. Você quer ver? Eu, como empresário que estou criando riqueza, que não pedi favor nenhum, eu estou cumprindo o manual do escoteiro, que as leis são assim, estou cumprindo as regras. Só faço isso. Mesmo assim, eu queria fazer uma observação, eu queria colocar assim, você não para de dar sinais de que você gosta de agradar o governo. Vamos falar bem. Tá, tá. Você, assim, recentemente isso não foi bom, eu gostaria de falar isso, não, assim. Não, e aqui o Leão Marquema, ele confessou. Exatamente. Aqui o senhor foi recentemente a um leilão, beneficente, eu tomei nota, né? Claro, claro, por favor. Posso listar aqui, né? O senhor comprou uma cozinha para o profissional e devolveu um valor de 100 mil reais, um vestido... Não, essa cozinha não foi o que comprei, não. Não? Não, essa foi o João Dória. Tá bom. Comprou o terno. Eu comprei o terno. Depois eu comprei o terno de 500 mil, comprei o capacete e ficou o terno. Relógio de 80 mil. O terno do presente. Relógio de 80 mil. Quer dizer, se eu fiz uma série... Eu fico imaginando, se eu for lá, o senhor dá um presente, dá dois, por que dá tempo assim? Olha aqui, presta, ele tem todo. Quem me convidou foi o Vanderlei Nunes. Só ele. Eu fui lá por causa dele. E sabe por quê? Não, não. Ele que me convidou. Foi ele que me convidou. Tá bom, concordo. Eu cheguei lá e... E o que me entusiasmou? Ah, é que isso aqui é para alfabetizar garotos, inclusive idosos, em Paraisópolis. Essa é a causa. O resto... Desculpa, não estou nem aí. Eu fui lá para ajudar e eu sabia que esse leilão ia ser como... Houve outro, acho que no dia seguinte, carregador 150 mil reais. Tá certo? O que a elite fez ali? 150 mil reais, eu ainda de propósito, veja bem, o terno, eu não tenho de identificar com esse terno. Foi doado de volta, potencialmente, por acervo do presidente Lula. Isso é algo histórico no Brasil, que fique no museu dele, não sei onde é que vai ser. Não quero. O meu objetivo ali foi ajudar, tá certo? A causa de Paraisópolis. Ponto. O senhor acha que o governo Lula é um governo histórico? Olha, eu acho que o governo do Fernando Henrique criou as bases. As bases mega sólidas e o governo do presidente Lula teve, ou ele, teve o bom senso de manter as coisas básicas, as plataformas básicas. Então, para mim, são 16 anos de acertos, tá certo? Mas as bases, vamos falar, foram criadas no Fernando Henrique. Os dois candidatos... Vê-se claramente. Os dois candidatos que estão à frente das pesquisas agora usam como base na sua campanha uma visão em relação ao governo atual. A candidata Dilma do Rousseff fala em continuar, em seguir mudando, em continuar o governo do presidente Lula. O José Serra, o tucano José Serra, vem falando em que o Brasil pode mais, que não vai desfazer o que foi feito, mas que pode mais, vai fazer melhor. O senhor vê diferenças substanciais de cenário com um ou com outro candidato? Posso falar sério? Olha, os meus projetos... Eu acho que o que se implantou no Brasil, a reforma da área do setor elétrico, as regras básicas que estão aí, que os dois vão respeitar, respeitem contratos. A coisa mais importante no mundo financeiro e empresarial. Respeitando contratos, eu acho que isso está já na veia do brasileiro, controlar a inflação, acho que é isso que os que querem. O resto, me deixa solto que, dentro das leis que eu vou... José, o senhor é um empreendedor típico. O papel do Estado, o senhor vê diferença no papel do Estado, na presença do Estado com um ou com outro candidato? Para ser sincero, eu não li nenhum dos programas de cada um. Mas isso tem visto a campanha, tem visto o que eles têm dito. Mas, sabe, o Brasil está em trilhos tão bem colocados que, ó, um bom francês, j'ai mon fou. A pressão, as regras do pressão, o senhor está satisfeito com as regras do pressão? Ah, não, aí não. Tá bom, aí você colocou um assunto interessante. Por exemplo, eu acho, minha opinião, que o modelo anterior faz duas coisas extraordinárias. Ele tinha, ele arrecadava dinheiro no leilão, no D0, e dinheiro esse que podia servir o Brasil para... faz... eu tenho certeza que no leilão em áreas do pressão, o Brasil podia arrecadar 10, 20 bilhões de dólares, começar aquele fundo especial de educação no D0. Então, vantagem do sistema anterior. E segundo, quer taxar mais porque é mais fácil descobrir? Taxa mais, bota lá, aumenta o royalties, aumenta a participação especial, não precisa mudar nada. Entendeu? Só que, aí de novo, aquele negócio, quem está legislando, muitas vezes usa o conhecimento que existe. E a referência, o referencial de conhecimento é a Petrobras, que até para vocês é referência. É que eu criei um bicho paralelo que vai começar a mostrar resultados já ano que vem, não, vamos começar a produzir ano que vem. Vai virar um case study, vai virar um estado de... um estudo. Mas vai que isso não configura uma quebra de contrato na prática? Em que relação a? A mudança das regras? Para frente não, você não pode mudar para trás. Pois é, mas não interfere nos projetos das empresas impensadas? Não, os países, olha, se tratando de recursos naturais, tanto que eu sou a favor que se mude o código mineral. O código mineral no Brasil é muito frouxo. Você pode sentar em cima de áreas do tamanho da Bolívia sem pagar nada, sem performance, está errado. E o rótulo é muito baixo. Então tem que mudar. O do petróleo é muito rígido, só que não precisava ser mudado, porque para o governo é muito melhor. Então, não sei se vão ouvir o que eu estou falando aqui, mas é fantástico. Vamos para o leilão. Capta 10, 20 bilhões. Você já imaginou a gente criar hoje, quando fizer a próxima rodada da ANP, botar, vou usar o número que eu gosto, 16 bilhões e 300 em caixa desse fundo especial e começar a investir em faculdades e educação? Você já imaginou? Está na mão do governo. Agora, você acredita mesmo que a gente vai dar esse salto, que em torno do pré-sal, vem a ideia de um salto no Brasil virar um país desenvolvido, não só se é a quinta economia do mundo, mas uma economia mais... Você acredita, assim, a partir daí você tem que saber usar esses recursos, senão você vira um país... Sim, essa economia é uma economia de trilhão de dólares, é transformacional. Obviamente, no pré-sal super profundo, ainda tem alguns desafios técnicos, custos mais altos, mas, por exemplo, olha o que nós descobrimos em águas rasas. E o que eu falei antes, o país é virgem. Tem muito para achar, então. Nossa, essa bacia nossa do Maranhão é uma província inteira. 21 mil quilômetros quadrados. Vou repetir, 21 mil quilômetros... Esse Brasil é doido. Não, não, isso... Agora, você já, de alguma maneira... Não, para depois, né? É inacreditável. O que me incomoda, porque é só o seguinte, no Brasil, o Brasil, ele acha alguma coisa e começa a gastar por conta, e depois não se configura. Não, não. Por exemplo, você está dizendo que começa o ano que vem... Que é uma mentalidade bem empresarial. Não começa o ano que vem. É verdade, mas em águas rasas eu começo o ano que vem, né? Perfeito, águas rasas. Estou dizendo do pré-sal. No Maranhão, ano que vem também, um ano. Mas e o pré-sal? Pré-sal? Pré-sal, enfim, é um pouco mais longo. Então, já estamos resolvendo o problema de educação. É verdade, mas aí que está o erro de você... Por que não faz os leilões para arrecadar 10 bilhões agora? O que não faz mais rápido? Já que demora tempo. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Capta agora. Alguém perdeu isso. Aí, de novo, as pessoas não têm uma visão holística das coisas. Só para você entender... Falta orientação. Aí, se me chamarem para opinar lá, eu vou dar... Só para entender. Capta agora, mesmo que a exploração vá começar daqui a 3, 4 anos. Capta agora. A produção. Exatamente. Lógico. Isso está falando. E calibra a participação do governo aumentando os royalties. Deixa eu entender uma coisa sua. Simples. Você elogia muito o governo Lula... Agora, só... Espera um pouquinho só. Você elogia muito o governo Lula dizendo que ele respeitou os contratos vigentes vigentes e que incentiva o surgimento de novos empresários. Sim. Eu queria que você explicasse isso melhor. Ué, se ele dá espaço para o setor privado funcionar do jeito que a gente funciona... É apenas isso. É exemplar. É lógico. É só... Mas o governo não se mete demais com a empresa privada. Na minha não se mete em nada. Sim, mas se meteu com a Vale. O governo... O empresário não depende demais. Você falou do inimigo dele. Ele vai defender. Não, não, não. Você falou do rival. Espera aí. Se você somar as participações dos fundos de pensão Todo Mundo, a Vale tem participação majoritária do governo mesmo. Essa aqui é a verdade. Por que ninguém fala isso? Isso deve ser discutido pelo auxílio nos organismos apropriados e não pela imprensa. Pode até ser, mas o Rogê opera aquilo como as coisas da cabeça dele. O que é muito... O que é muito... Ah, bem o Rogê. Esse é o Rogê. Esse é o Rogê. Rogê, o... Você está bem? Ai, que deixa eu entender. Espero que você esteja com saúde. Ai, que me ajuda a entender outra coisa. Porque é pergunta de leiga mesmo. Você compra o Hotel Glória e vou para o Rio de Janeiro e depois solto para você, que é dona de Rio de Janeiro. Você compra o Hotel Glória. Você é o oitavo cara mais rico do mundo. E aí, aliás, coincidentemente, foi uma maldade que saiu na imprensa, não sou eu que estou inventando. Logo depois de você ter comprado aquele termo de 500 mil reais, e que eu entendi completamente, de verdade, a sua intenção, você recebe, você consegue um financiamento BNDES de 115 milhões de não sei o quanto. 40 e mais, esse é o... É, 147. 147 milhões. É mais. Agora, é pergunta de leiga. Por que um milionário do seu tamanho... Bilionário. Bilionário. Bilionário do seu tamanho... Eu sou velhinha. Eu fico no milionário. Por que um bilionário do seu tamanho compra aquilo, tem um noticiário daquele tamanho e ainda precisa de financiamento? Você vai me dar um tempinho para responder isso? Vou, estou. Então, vamos começar pelo seguinte, o BNDES é um banco de desenvolvimento que o mundo inteiro inveja hoje. Lá dentro tem técnicos que fazem você correr uma maratona, um triátilo e um pentátilo. Se você não cumprir todas aquelas exigências, você nem entra lá, se você não tiver capacidade de entregar o que é exigido. Nos nossos projetos, que o BNDES financiou, e aí vou botar em proporção, os ativos do grupo valem 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais. Nós temos linhas hoje com o BNDES de 4 bilhões. Então, I'm sorry. Ok? É 80 contra 4. Você, para passar pelos critérios, para receber esse dinheiro, normalmente você começa a gastar você o dinheiro. Então, a liberação do dinheiro do BNDES acontece se você for muito bom em seis meses. Normalmente é um ano. Então, você como empresário que está, eu boto o meu jamegão lá. É um empréstimo. Eu tenho que pagar de volta. Feliz todos nós aqui brasileiros, que é alguém do setor privado, está certo? Eficiente. Quem você acha mais eficiente? Nós ou a gestão de algo público, por exemplo? Eu acho que o setor privado mostra várias vezes. Não é um presente. Eu tenho que pagar isso de volta. Eu tenho lá, literalmente, assinado com 80 bilhões. Não, ela estava perguntando por que precisa pedir empréstimo. Por que você precisa de um empréstimo? Porque você capta, olha, você quando você tem, todos nós fazemos isso, você usa todo o seu leque de recursos possíveis. Nesse ano, enquanto o BNDES não libera o dinheiro, eu estou fazendo um bridge com o Itaú, com o Bradesco da vida, está certo? Que são, obviamente, juros mais altos. Então, no meu departamento de engenharia financeira, o que eu tenho que eu tenho? Eles são obrigados a usar, onde é que se capta dinheiro mais barato? Banco Mundial, os bancos, todos os veículos mundiais, o Brasil é um, está certo? E a gente acessa o BNDES como qualquer empresário que tem que ser capaz de acessar aquilo. Ou seja, tem que ter a competência, está certo? E o projeto tem que ser sadio o suficiente para justificar. É tão simples quanto isso. Eu achei que quando a gente tem muito dinheiro, a gente põe o dinheiro da gente lá e não precisa... Todos os meus recursos estão todos aplicados. Por isso, esse erro... Você tem alguma coisa guardada? Não, meus recursos estão todos em meus projetos. Cara, por acaso eu durmo bem. Mas esses meus projetos, quer dizer, projetos bem engenharados pagam todas as contas. Se a gente sair para jantar, eu tenho que pagar a conta, eventualmente. Vem comigo. Eu me recuso. Vem comigo. E a coisa... Há quantas andas de poluição na Lagoa? A gente não vai mais falar muito disso. A impressão que dá é que você... Não, porque tem uma draga lá, que é um trabalho demorado. Nós já estamos há mais de um ano lá. Mas continua. A água está translúcida. Não sei quem anda aqui em volta da Lagoa. Vai olhar como é que está a Lagoa já. Naquele acidente, naquele incidente que houve, aquela mortandade... De peixes? De peixes recente, né? A última. Todo verão acontece. É, porque toda hora... Alguém que está operando o sistema dos canais lá, desviou o esgoto, que era para ir para o mar, desviou para dentro da Lagoa. Acontece. Mas hoje já existe um anel em volta da Lagoa para tirar todo o esgoto. Entra muito pouco. Matéria orgânica, né? E, olha, a Lagoa hoje está mais limpa que o mar. E dessas iniciativas todas, do que você mais se orgulha? De todos. Não. Tem um projeto mais caro ao seu coração? Não, tem do Rio como um todo. Na escala que a gente opera, tem do Rio como um todo. Por isso, olha, achar... Poxa, o Brasil está achando uma solução para as favelas se urbanizarem, como é que eu não vou apoiar isso? Então, não tem, não. É o Rio como um todo. Sabe essa noção do brasileiro? O brasileiro tem uma noção engraçada. Eu, minha mãe, não sei se foi da minha mãe, o sentido comunidade transborda. Eu quero ver todo mundo em volta de mim bem. Como é que eu vou viver sozinho na minha ilha? Não vai ter graça nenhuma. Passo 90% do meu tempo no Brasil. O que é que você vai achar graça de que Paris é melhor, que Nova York é melhor, eu vou morar em Londres? Não. Eu não tenho uma casa fora. Eu não tenho uma casa no exterior. O que foi aquela doação para uma dona que, de repente, ninguém entendeu muito bem com tanta gente aqui, com projetos, precisando tanto? Aquilo ali, por acaso, ela encabeça isso. É uma fundação para embutir autoestima em crianças. Mas autoestima não é educação e saúde, por exemplo? Sim, mas, gozado, minha mãe deve ter feito algo muito certo comigo porque ela me deu autoestima inacreditável. Sim, mas você já tinha a condição básica. Educação, saúde... Eu sei, mas tem um processo, você sabia? Eu acho que você tem que ficar nas crianças e falar, não, você vai conseguir, você consegue, você é capaz. Dez de criança. Tem um processo aí que, se você me perguntar como é que é, eu não saberia a metodologia, não. Então, muito bem. Esse dinheiro, a Madonna botou um milhão de dólares. Ela, está certo? Esse dinheiro é para ser investido só no Rio de Janeiro. Nós vamos treinar professores, professores esses que aí vão ser alocados para a rede pública, está certo? E vão ter um preço... Na aula de autoestima. Aula de autoestima. Não sei como é que vai se chamar a aula, está certo? Eu não sei. Eu nem sei. Não, mas isso é o conceito do investimento. Você põe o seu dinheiro, mas não sabe como é que vai funcionar isso. Não, 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 espera aí. Como é que é? A alocação criou essa fundação, ela botou um milhão, dois paulistas botaram mais um milhão, são três, e eu completei com sete. Porque sete, o dez, era o que a gente enxergou como necessário para perpetuar esse negócio. Porque eu também não acredito nesse negócio que você faz uma vez e não continua, está certo? E aí essa fundação vai ser administrada, vai ter administração nossa, eu estou pagando a maioria, vou saber onde o dinheiro está sendo gasto, e é para as crianças do Rio de Janeiro. Agora, eu queria saber também todos os detalhes como é que é. Como é que funciona? Eu vou monitorar isso de perto, tá? Tá bom. Isso não vai vazar. Infelizmente, eu vou ter que terminar esse bloco, mas não resisto. Uma outra coisa que aconteceu depois daquele leilão é que sua foto apareceu nos jornais e todo mundo achou que você estava com um tupete novo. Você gostou? Você gostou? Fala o que é. Tricossalos, tricossalos. Mas o que é isso? É um interlace da vida? Capilar, é um tratamento capilar extraordinário aqui de São Paulo. Que cresce cabelo? Recomendo a todos. Cresce? Não é interlace. Quer botar, não? Não, eu não quero fazer isso. Por favor, tricossalos, tricossalos, espetáculo. Ok. Recomendo. E você, vai casar outra vez? Se eu vou casar? É. Pode ser, claro. Não, com essa namorada sua aí que briga, volta, briga, volta. Não, mas isso é normal, né? Todo casal tem isso, não? Não, mas eu só quero saber se você vai casar outra vez. Pode ser, sim. Por que não? Porque agora a situação sua é outra. Aliás, de semana para semana, a sua situação muda consideravelmente, né? Os bens aqui, o senhor. Ah, os bens? Não, você que falou isso. Eu sou apaixonado pela Flávia. É? Essa pergunta. Eu não perguntei, mas se você disse, achei uma lindíssima declaração. Está pronto. De volta com Roda Viva, o empresário Ayke Batista, daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta para o último bloco do Roda Viva com Ayke Batista. E neste bloco nós vamos fazer um balanço dessa entrevista. Eu vou começar com a Cida Damasco. Cida, eu quero saber se você gostou das respostas que ouviu aqui, se você conseguiu as que você queria. O seu balanço. Gostei bastante. Acho que o balanço é positivo. Só algumas questões ficaram um pouco prejudicadas. E não digo nem que ele tivesse tentado escapar da entrevista, mas é porque a entrevista acelerou, outros assuntos entraram em pauta e ele acabou deixando um pouco a desejar na questão sobre as ligações com o Planalto. Acho que foi o ponto que faltou na entrevista. Isabel Deluca, para você, correu tudo bem? Ficou alguma dúvida no programa? Muito bem, agora eu vou puxando a brasa para a minha sardinha. Sou uma pessoa que mexe com cultura. Eu queria voltar, eu achei que não ficou muito claro naquela, não que você precise fazer isso. Você disse que investiu em quantos filmes? Seis filmes. Me parece pouco, por tanto que você está fazendo. Se você está investindo em turismo, em hotelaria, em... Acho que existe aí uma carência muito grande. Inclusive, citei o exemplo do Museu de Arte Moderna, que fica ali ao lado de uma área onde você está atuando, que está abandonado. Enfim, se você nunca pensou em linkar o seu nome mesmo ao desenvolvimento da cultura mesmo, do seu estado, do seu país. Paulinho Moreira Alete, as suas impressões? Olha, eu gostei da entrevista. Eu vim para cá pensando que assistia uma espécie de sessão de psicanálise, por causa desse seu espírito de competir, competir, competir. Eu vi um pedaço disso, mas eu acho que foi uma conversa que eu aprendi. Muitas noções, ideias que eu tinha a seu respeito se revelaram, assim, inexatas, imperfeitas. Eu acho que você defendeu bem os seus pontos de vista, eu acho que você expressou muito bem o que você acha, a sua confiança, esse ponto de vista de quem está acreditando que o Brasil vai crescer, que é um momento. Mas, assim, quem está pondo milhões são você, é você, né? Então, eu acho isso interessante. Acho, porém, claro, concordo com a Cida, que faltou a gente explorar melhor e entender melhor essas relações com o governo. Empresário grande e governo sempre são uma mistura e sempre vai ter uma parte que vai ficar secreta. Isso desde todos os tempos. Mas a gente podia ter, é uma coisa que eu saio também querendo, com vontade de querer o mais. Augusto Nunes, você. Sem ser redundante, acho que o Arco foi muito franco, gostei muito da entrevista, muito objetivo nas respostas. E se ele não falou mais sobre determinados assuntos, porque as coisas se atropelaram. É por isso que eu subscrevo o que eles dizem. Eu também fiquei com a impressão de que os empresários dependem demais do governo, o governo exige muito carinho dos empresários e gostaria de só registrar isso, se possível, ouvir o teu comentário. Bom, Arquiel, você como convidado tem aqui a última palavra e eu acho, gostaria de saber de você, se você sente falta de ter dito alguma coisa, que se pudesse, então, satisfazer essa lacuna aqui que houve no programa, de acordo com todos eles, por favor. Tá perfeito. Olha, como eu expliquei, os meus projetos, eles nasceram do zero. Então, quando eu entrei no leilão da ANP, eu ganhei uns blocos. A partir daí, eu tinha que trabalhar. Então, eu não precisava mais nada do governo. Uma coisa que eu repito sempre para os investidores estrangeiros, eu falo o seguinte, olha, eu não preciso visitar o ministro de Minas e Energia para falar o que eu estou fazendo no offshore. A minha empresa se relaciona com a agência, a ANP, tá? Porque eu sou obrigado a reportar. Da mesma maneira que eu reporto para a CVM, eu reporto para a ANP. Acabou. Eu não preciso falar com o ministro. Eu ganhei os blocos no leilão, transparente. O governo, o dinheiro foi para o governo central, quer dizer, o tesouro nacional. Então, minha relação com o governo, zero. Os meus projetos são todos assim. Eu não tenho um contrato com o governo. Não tenho um contrato com o governo. Eu não preciso ir lá, dizer, não, mas eu quero participar disso, daquilo. Eu não tenho um contrato. Agora, quando o presidente da república me chama, eu sou um cidadão, aí que batista, vou lá convocado, porque ele quer saber sobre a descoberta do Maranhão. Vou lá relatar para ele, como cidadão. Podia ser qualquer presidente, eu iria como cidadão empresário que estou, sabe? Então, eu não tenho dependência de nada de governo. Lógico, quem dá as concessões são eles, mas são feitas licitações, transparentes e públicas. Eu vou lá, invisto meus bilhões e faço acontecer. Então, eu não preciso de relacionamento nenhum, tá certo? Acho isso muito importante e eu me orgulho muito disso do meu Brasil. Vou repetir a frase que eu uso para os meus investidores estrangeiros. Eu não preciso ir falar com o Ministério dos Portos, porque eu estou investindo no Porto quando eu ganhei a licença. A licença, eu estou lá construindo. Uma coisa é quando você compra algo já usado, outras estruturas, Belo Monte, isso é tudo complicado, governo federal. As minhas operações térmicas, eu ganhei no leilão de energia, competi com 20 outros concorrentes e estou construindo 3 usinas no Nordeste, tá certo? Cumpro minhas exigências com o meio ambiente. De novo, muito rígido, que é bacana. Olha, as pessoas não têm noção, mas em relação ao meio ambiente, os diretores do meio ambiente vão para a cadeia, né? Então, muitos chegam para você e falam assim, ah, dá para vocês fazerem mais um estudo sobre a largatixa do rabo verde aqui? Para deixar ele satisfeito, para ver que você completou isso. Então, você vai gastar mais 100, 200 mil reais, mas você faz a coisa perfeita, deixa ele confortável. Eu não me importo de gastar dinheiro, porque como eu disse para vocês antes, esses projetos todos pagam essas contas sociais e ambientais. Então, meus conceitos são tão sadios, eu faço tudo do zero, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Vocês ficaram respondidos? Consideram-se respondidos? Bom, e você pode olhar com carinho para a questão que a Isabel levantou lá depois, não é? Eu esqueci de falar do meu museu de minas e metais. Ah, mas é diferente. Ah, é porque não é no Rio? Não, porque não é cultura, é cultura. É um museu da história de uma coisa, a gente não... né? É diferente. Bom, mas o nosso tempo terminou, você pode, por favor, já que está investindo tanto no Rio de Janeiro, nos projetos para inveja de paulista, você, por favor, quer cuidar desse, do museu da Isabel com carinho? Só uma coisa, eu sei que você é, eu sei que você é um supersticioso, você segue o Feng Shui, etc e tal, e você é um escorpião, que eu sei completamente, que você define como um bicho leal com quem é leal a ele. Isso também funciona com você como empresário? Tem gente infeliz com você? Mas o mais importante do escorpião, eu acho que eu tenho quatro casas de escorpião, é que a gente gosta da verdade até, a gente faz... Sim, mas e o pessoal que trabalhou com você e que cai fora depois, você vai lá e... Não, cada um toca a sua vida, sabe? E tem gente que reclama. Lógico, que trabalhou comigo, acho que é um processo normal, né? Ninguém fica sempre em companhia, quer dizer, no meu grupo tem alguém que lidera os conceitos, não é sempre que todo mundo está de acordo, né? Aí cada um toma o seu caminho, acho que é um processo natural, de gente que vai saindo, né, naturalmente. Obrigado pela entrevista, Ayke. Muito obrigado. E nós chegamos ao fim deste Roda Viva, o primeiro na nova fase. Obrigado a todos e até a semana que vem. Obrigado a vocês todos, hein? Obrigado. Cheap, 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 cheap. Cheap, 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 cheap. Cheap, 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 cheap.